Bom, e um dos destaques da visita do presidente da China ao Brasil foi o anúncio do fim do embargo chinês à importação da carne bovina brasileira. A medida estava vigorando desde 2012. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff durante a visita oficial do presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Nossa determinação é a de superar quaisquer dificuldades técnicas e sanitárias que limitem a ampliação do comércio bilateral. Congratulei-me com o presidente Xi pelo levantamento do embargo e disposição de compra de carne bovina para a China, que abre grandes oportunidades para o agronegócio brasileiro. Com a retirada do embargo, o Brasil retoma uma comercialização que era crescente. Em 2012, quando as negociações foram interrompidas, o Brasil exportava quase 38 milhões de dólares em carne bovina para a China. Para o ministro da Agricultura, Nery Geller, com a reabertura e a forte demanda do mercado chinês, o Brasil deve exportar mais de 800 milhões de dólares para o país. Agora teve um crescimento, nesses dois anos depois que nós estamos fechados, que o Brasil não pode fornecer, um crescimento de mais de 600%. Então é um mercado extremamente importante para o Brasil, tendo em vista que o potencial da produção brasileira está em franca expansão e o mercado internacional muito aquecido também. A China embargou a carne bovina brasileira no final de 2012, após uma notificação de encefalopatia espondiforme, um caso incomum do mal da vaca louca no estado do Paraná. O Brasil se consolidou como um grande exportador e também investiu muito forte nos últimos quatro anos na questão da defesa da sanidade brasileira, tanto vegetal quanto animal. E nós conseguimos provar para o mundo inteiro, mas principalmente para esses mercados, que a confiabilidade do Brasil é muito forte.